Após 20 anos de estrada, levando o nome de Rolim de Moura, Rondônia, por esse país, Didier Alessandro agora está dando um ponto final na era de som automotivo. E para finalizar com estilo, eu vou falar com ele que vai ter uma festa nesta sexta-feira à noite no CTG, mas quem vai dar mais detalhes desta festa é ele que está aqui, a lenda, meu amigo Didier Alessandro. Alessandro, seja bem-vindo ao Estúdio Max TV, fala um pouquinho dessa festa aí, finalizando essa era de som automotivo. Muito prazer a todos os telespectadores aí do SBT, eu agradeço o Max, que foi um dos primeiros parceiros meus de todos os meus eventos aqui de Rolim de Moura, do Absoluto Fest. Isso aqui foi um sonho de criança que virou realidade, muitos conheceu a Saveira Absoluto, o Fiorino Absoluto, uma mega festa no CTG, com telão de LED, pista de LED e com certeza entrada gratuita, um presente que eu estou dando para toda a população de Rolim de Moura. Alessandro, vamos falar um pouquinho da sua história, como é que começou, eu acompanho e sei como é que começou, mas muitos dessa nova era não sabem, vê hoje o seu carro circulando por Rolim de Moura, pelo estado de Rondônia, não sabe como é que foi a ideia de começar a mexer com o seu automotivo, fala um pouquinho. É, eu comecei na verdade com uma picapezinha, né, a picapezinha Corsa, que na época chamava picape Cala Boca e com dois anos depois surgiu o nome Absoluto, né, entre eu e um amigo meu de Minas Gerais, ele falou que quem comprasse um carro primeiro colocava o nome de Absoluto e eu consegui entrar nesse ramo do som automotivo, sempre quis ter um sonho de ser DJ, né, e sempre falava pros meus amigos, ó, quero fazer um som e ser DJ e tocar em várias cidades de Rondônia. Graças a Deus realizei esse sonho, toquei em mais de 40 cidades de Rondônia todo ano durante esses 20 anos, rodendo Mato Grosso, Acre, Amazonas e várias cidades levando o nome de Rolim de Moura e do DJ Alessandro. Vamos tá relembrando, desde a época que eu comecei tocando uns flashbacks da época, com certeza um sertanejo, vai ter também um forró bom demais, também vai tá com a gente tocando um forrozinho, tem uma galera forrazeira que gosta do forró, então a gente vai tá tocando de tudo. E eu vou tá lá, na hora que eu entrar, eu vou tá relembrando as grandes músicas que fizeram sucesso durante os 20 anos, então vai ser um negócio que a gente vai ser muito emocionante, você aí eu convido sua esposa, convido sua namorada. No som automotivo eu vou tá encerrando a minha carreira no som automotivo, mas a gente vai tá continuando tocando formatura, casamento, aniversário, que a gente tem uma estrutura muito grande, né? De treliça, de telão de LED, de iluminação, então nessa parte o DJ Alessandro vai continuar só no som automotivo que a gente vai dar um tempo, porque hoje eu tô no outro ramo, né? Hoje eu mexo com LED, tem uma empresa aqui em Rolim de Moura, então a gente não tá tendo tempo hoje pra viajar o estado. Então a minha continuidade vai ser tocando nas festas, né? Normal, formatura, casamento, aniversário, no CTG a gente vai tá fazendo a filmagem lá, vamos com certeza pegar, fazer umas lives, convidar aí o Max aí, o Max com certeza vai mandar a equipe lá pra fazer a cobertura e com certeza um dia mais muito emocionante pra mim, com certeza vai ser. Valeu DJ, parabéns, parceria fechada, tamo junto.